E aí apaixonado por som automotivo, tudo bem com você? Toninho, estúdio da Stetson e hoje eu trago aqui ó STM 1206, a mesa da Stetson de seis canais, a mesa com entrada balanceada e entrada não balanceada, a mesa que você pediu e a Stetson fez. Seis canais permitindo aquele grupo de pagode tocar diretamente dentro do seu carro, STM 1206. E vamos detalhar agora aqui ó, canais 1 e 2, duas conexões XLR e P2, as duas entradas balanceadas. E aqui ó, os canais 3, 4, 5 e 6 com conexões RCA e P10. Essas entradas não são balanceadas, porém aceitam a entrada de sinal balanceadas ou não, tá certo? Agora vou detalhar aqui ó, os controles, esses controles coloridos que a criançada gosta. Primeiro vermelho, ele faz o ajuste de entrada de nível. Isso aqui você vai controlar o nível de entrada, evitando saturação no sinal. O azul, primeiro azulzinho aí, o high, você pode dar um ganho ou atenuar o sinal gravão de menos 15 a mais 15 db. Midi high, a mesma coisa de menos 15 a mais 15. Midi low, menos 15 a mais 15. E o low, que dá aquele gravão mais 15 db, tá certo? E logo abaixo nós temos aqui o botão multi. Você vai fazer a troca de um instrumento, vai trocar o microfone, evita aquele puf, aquele barulho, aquele estrondo que assusta a vó. Pressiona o multi, faz a troca do equipamento, do instrumento com calma, soltou o multi, tudo volta a funcionar perfeito. Aqui abaixo ó, nós temos o LED vermelho, que indica o multi, ou quando o multi está desativado, se há saturação no sinal. E aí você pode fazer o ajuste por lado aquele botãozinho do ganho lá em cima, o vermelhinho, tá certo? O botão verde indica a entrada de sinal, e logo abaixo aqui ó, esse botãozinho branco, que é o nível de saída, tá certo? Cada canal possui o seu ajuste de nível de saída. E agora pessoal, vamos falar das saídas, tá certo? Lá em cima no canto superior direito, nós temos a saída principal, 2 P10 e 2 RCA, a saída da mesa para o amplificador, para uma outra mesa de sinal, aí fica ao seu critério, dependendo do seu projeto. E à esquerda, a saída auxiliar, lembrando que a saída auxiliar possui ajustes de fase e de nível de saída independente. Então, além dos controles de entrada, tá ok? Na hora da saída auxiliar, você ainda pode fazer o ajuste de fase e o nível de saída. Um pouquinho abaixo aqui ó, nós temos o par grafo, lançamento, inovação nas mesas Stetson. É isso aí, você pode acompanhar o nível de saída e se o ledzinho vermelho estiver acendendo, é porque você está tocando muito forte. Dá uma seguradinha na mão aí meu amigo. Lembrando que distorções na saída prejudicam os alto-falantes, tá certo? E aqui ó, o main level, o controle principal, o controle master. Então, além do controle individual de saída, de ajuste de sinal de saída de cada canal independente, aqui você tem o main level. Bom, estamos falando aqui de uma mesa para som automotivo. Então, claro, uma mesa que funciona na bateria do carro, uma mesa 12 volts, mas você que quer utilizar a mesa Stetson no barzinho, você que é DJ, quer usar numa festa, você quer usar na sua igreja, tem problema. Basta você adquirir uma fonte, fonte padrão dessas que a gente usa, semelhante a essas que a gente usa no carregamento de celular, desde que seja 12 volts, fazer a conexão na mesa, lembrando de ligar o remoto, tá ok? Mas isso está tudo explicadinho no manual. Uma fonte padrão fez a conexão certinho. Você pode utilizar na igreja, no barzinho, na festa de aniversário, até no bingo da vovó. Essa daqui foi a STM 1206, mesa de som automotiva de seis canais da Stetson. E antes de eu me despedir de vocês, aqui no canal nós vamos ter vários vídeos, vários lançamentos. Quer ficar por dentro? Dicas de instalação em breve, passo a passo de como você instala os produtos Stetson. Amplificadores, fontes, mesa, crossover, processador de áudio. Então, para ficar ligado nessas novidades, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e não esquece, ativa o sininho da notificação, tá certo? Esse povo feio que está aqui do meu lado, como diria o Falcão. Fábio Figueirinha, nosso produtor audiovisual. Amanda, que faz a edição fantástica nesse vídeo. Mário Casadeio, nosso gerente de marketing. Alexandre, é o homem que faz os vídeos em espanhol, que habla com nossos irmãos. Aqui o Cláudio Aydar, nosso correspondente nos Estados Unidos. E eu que vos falo, Toninho, o véio do Rio. Valeu, galera. Então, não esquece, acompanhe a gente que vem novidade por aí. Toninho, estúdio da Stetson e você sabe, se é Stetson, é potência sem limite. Valeu, galera.